E aí gente, beleza mano? Mais um dia aqui. Eu finalmente voltei aqui com a minha voz, né? Tô com a voz porque eu saca, né? Mas eu voltei aqui pra gravar mais um tutorial pra vocês. Hoje eu vou testando como está o Minecraft de PC, ok? Então vou testando aí e tal. E eu vou ter que ter que falar algumas coisas pra vocês, né? Antes de ter que falar pra vocês. Primeiro que, assim, se o PC for muito ativo, tipo antes de 2010, ele não vai funcionar. Então, provavelmente, né? Provavelmente vai funcionar. Então, que se o PC tem as peças mais antigas de 2010, que se o PC tem uma DDR3 e tal. Que se ele for mais antigo, ele pode ter até configurações boas. Mas se ele for muito antigo, e quando eu falo configurações boas, mas muito antigo é tipo... Tem 16GB de uma RAM só que DDR2, tá ligado? Uma configuração boa, mas antiga. Então vamos lá. O que você vai precisar fazer é o seguinte. Você vai vir aqui no Google Clone e está aí o Java. Você vem aqui e pesquisa Java. Tem 3 lounges de Minecraft que eu gosto muito de usar, que é o X-Ginima, o Multi-MC. E o T-Lounge, o X-Ginima eu não gosto muito não, tá? Mas eu uso o Multi-MC e o T-Lounge. O T-Lounge que eu vou testando aqui é o T-Lounge, porque é o Lounge mais completinho. E o que eu acho que vai mais funcionar. Aí que você vai. Você vem aqui em download gratuito do Java. Aí depois que você vem aqui, você vem e descobre se o sistema é 32 ou 64 bits. Como eu descobro isso? Você vem aqui e pesquisa aqui, RAM. Aí você clica aqui e eu dá um Enter. Aí vai abrir isso aqui, né? O seu Windows 7 também deve ser bem parecido com isso aqui. Então não precisa, nossa, se preocupar que eu tô usando o Windows 10 e tal. E eu vou sincero, eu nunca testei esse Minecraft que funciona no Windows 7, tá? Mas deve funcionar, provavelmente. Mas se tiver no Windows 10, talvez seja melhor. Aí vai tá aqui, ó. Tipo de sistema. Sistema personal 64 bits. Processador 64 bits. Se esses dois forem 64 bits, você vem e baixa o Java 64 bits. Se esses dois forem 32, você baixa o 32. Porém, tem PC que acontece de ter um processador em 64, mas o sistema em 32. Caso aconteça isso, você baixa o Java em 32 bits. Ah, e se o meu sistema for 64, o meu processador for 32? Bom, nesse caso, não existe esse caso, né? Porque isso não funciona, tá? Um sistema 64 bits não funciona em processador 32. Então isso aí eu nem preciso falar. Aí como faz? Se você for baixar o 32 bits, você vem aqui em concordar, iniciar, beleza. Vai aparecer isso aqui e vai fazer do aloj. Eu já tenho aqui o Java, tá? Mas eu só vou tá buscando. Aí você clica aqui nele, abre ele aqui. Vai tá iniciando aqui. Seguinte. Se o seu for 64 bits, você vem aqui, ó. Aí, quando abrir essa pasta de Java, tanto no 64 quanto no 32, só aperta em instalar em tudo. Como esse aqui é o 32 e eu uso o PC 64, nem vou instalar. Além disso, eu já tenho instalado. Aí, se o seu for 64, você vem aqui e veja todos os dados do Java. Você vê aqui qual é o seu sistema, se é Linux, MacOS. Você clica nesse qual é o Windows. Provavelmente, se você é Windows. Você baixa aqui, Windows Offline em 64 bits. Aí vai tá baixando aqui. E galera, ele se chama Offline, porque quando você baixar isso aqui, você não vai tirar de internet, tá? Quando esse arquivo inteiro for baixado. Tanto que aí é bem mais pesado que o outro que eu acabei de instalar. Aí, bom. Depois de fazer o download, você só aperta nele, a next, em tudo. Aí, beleza. Depois de fazer o download do Java e tal, o que você faz? Você vem aqui no Google e pesquisa T-Launcher. Pesquisa aí o T-Launcher aqui, cara. E você vem aqui em T-Launcher download Minecraft. Aí você aperta aqui embaixo a TL. Aperta aqui no Windows. E vai tá carregando aqui o T-Launcher. Após fazer o download, você clica aqui e vai tá iniciando aqui. Aí você dá aqui, continue, continue, continue. Ele vai tá fazendo o download aqui. E você dá um continue. E dá um complete. Aí ele vai tá inicializando aí o Minecraft, né? Faz muito tempo que eu não apareço. Eu tô usando só aqui pra gravar minha voz aqui, né? E o PS Spoods pra gravar a tela. Aí vai abrir isso aqui. Então, aí você vem aqui e você cria uma conta lá no T-Launcher e tal. Pra poder usar sua skin, se você quiser colocar skin e tal. E aqui vai ter todas as versões Minecraft. Aí o que é que você faz aqui? Aqui você vai tá vindo aqui em configurações. Epa. Configurações. E aqui em configurações. Aqui, se você quiser jogar alguma snapshot. Ou beta. Ou versões antigas. Antes da 1.5 aqui. Ou betas. Ou alphas. Você marca essas opções e aperta aqui em reter. Caso você não queira, só deixa aqui normal. Aqui você escolhe sua memória RAM. Provavelmente o T-Launcher já vai escolher pra você. Aqui é onde você quer que ele fique... Onde ele guarde os seus dados e tal. Eu deixo aqui em padrão. E aqui é quando você for iniciar o Minecraft, você inicia em tela cheia ou nisso aqui. Eu normalmente deixo nisso aqui, porque às vezes isso atrapalha. E iniciar em tela pagando. Aqui vai ter qualidade de conexão. Esses negócios aí que eu nem sei o que é. Eu vou fechar isso aqui que eu não quero. E tal. Aí o que você faz pra tá conseguindo instalar suas versões? Você vem aqui, escolha a versão que você quer. Tipo, ah, eu quero a .12. .12, aperta aqui em instalação. Depois você aperta entrar em jogo. Depois vai aparecer uma vizinha. Isso dá ok. Entrar em jogo novamente e pronto. Mas, ah, eu quero jogar uma versão com mod. Com mod, com forte. O que você faz? Você aperta aqui em TL mods. E espera carregar um pouco. Ele vai carregar uns arquivinhos aqui. Por algum motivo. Porque aí você não tem que carregar. Carregou aqui. Olha o que acontece. Aí aqui vamos ter aqui mods spec, mods, resources, mapas, estilos. Um negócio bem completo. Tem até tipos, classificação, um monte de coisa. Aí o que você faz? Você aperta aqui em criar. Digita um nome qualquer. Tipo, gasgou. Gasgou. Beleza, gasgou. Você escolhe qual vai ser a versão do seu modpack. Do seu versão, entre aspas. Eu vou, por exemplo, usar 1.7.10. E aqui você escolhe a versão do Forge. Eu sempre recomendo pegar a última. Para garantir que todos os mods que foram feitos para essa versão funcionem. E lembrando, se você colocar a versão 1.7, o mod que você for baixar, tem que ser para 1.7. Se for colocar 1.8, tem que ser para 1.8. Não adianta colocar aqui 1.7 e usar o mod para a versão 1.9. Ou colocar aqui 1.7 e usar o mod para a versão 1.5, ok? Então, vai apertar aqui e vai dar um criar. Aí vai criar aqui. E esse mod que já vem instalado, é para mostrar sua skin. Se você tiver uma conta aqui no Telausher, tá? Se você tiver alguma dúvida e tal, pode perguntar aí nos comentários. Que eu vou estar respondendo todo mundo que dê like no vídeo. Se você não der, eu nem vou te responder, nem vou falar contigo. Vou te ignorar, vou te banir, vou te mandar para os cafundóis no meu canal. Então, você dê um like. Dê um like, mano. Ajuda aqui, tá? Aí aqui vai ter várias coisas, né? Caso você tente, tente, tente. Eu comento para você como é que faz você não conseguir. O que é que eu vou estar... Eu posso depois estar fazendo um tutorial ensinando como instalar o Ultimate MC. Que também é um ótimo launch de Minecraft. Tô falando sério. Ultimate MC é muito bom. Eu tô usando aqui a versão HackPoints. Mas não é porque eu uso o Minecraft Prata. Imagina. E aqui vai ter muitos, muitos mods. É sério. Ele tem muitos mods. Ele tem o T-Titans aqui, ó. T-Titans Mode. Ele tem o Avaliate. Aqui, ó. Avaliate. Ele tem o Not-Not-Itens, né? Então, ele é bem completinho mesmo, tá? Mas é o que você faz. Quando você quiser instalar, você só aperta aqui em instalação. E pronto. Vai instalar. E aí, tudo é muito bom. Que se algum mod precisar de outro mod. Ele já vai instalar automaticamente. Como assim? O Not-Not-Itens, que é um mod mais famoso que tem para o Minecraft, por exemplo. Ele precisa de um outro mod. Que é o Call of the Shinkink Core. E se eu vir aqui e apertar para instalar, automaticamente ele já vai instalar o mod e os requisitos dele. Que no caso é o Call of the Shinkink Core. No caso não quer nenhum dos dois. Então, eu vou estar apagando ele daqui, né? Porque eu esqueço. É uma demonstração. E se você quiser alguma versão diferente no seu mod. O que você faz? Você clica aqui no nomezinho dele. Vem Versões e Insta a versão que você quiser. E como eu falei, Instale 1 para a sua modpack, né? Então, aqui no meu caso, o modpack é 1.7. Então, eu vou instalar para ele, né? Aí, beleza. Aí, você configurou aí, colocou tudo e tal. O que você faz? Você aperta aqui na versão que você criou. No caso, estava aqui em versão gás. E aperta em entrar jogo. Aí, ele vai carregar vários arquivos e tal. Se for só a primeira vez que você estiver entrando nesta versão. Ou nesta versão personalizada. Que é aqui que você cria seus mods e tal. Coloca seus mods packs. Ele vai carregar uns arquivos e tal, tal. No caso, isso aqui vai demorar um pouquinho. Então, eu não vou estar fazendo isso aqui, não. Eu já vou estar pegando um que eu já tenho. Um que eu já uso. Que é esse aqui, ó. 1.7.10 mods. Esse aqui que eu já uso. Se você quiser estar algum mod que não tenha dentro do Minecraft. Que não tenha aqui nesse mods literal. Acho que você faz. Você aperta nesse arquivinho. Vem aqui em Versions. Vem no Minecraft aqui que você quiser colocar os mods. No caso, vem aqui em Gasbo. E sim. No caso, quando você já tem. E você já entra na versão. Já vai ter. Já vai ter todas as pastas dela. Por exemplo. Eu já entrei no Minecraft 1.7.10 mods. Já vai ter todas essas pastas. Vai ter o meu service. Meus mods. Tal. Como tudo isso aqui. Como você está vendo a multi-mod. Mas, em caso. Como eu acabei de criar esse Minecraft aqui, ó. O Gasbo. Como eu acabei de criar ele. E ainda nem em treinei. O Tlax ainda nem baixou os arquivos dele. Por isso que se eu vim aqui. Só tem esse aqui nele. Tá? Que é o nome dele. Mas, no caso. Se você quiser se instalar algum. Se você quiser se instalar algum. Mod. Você só tem que vir aqui na versão que você quer. Pegar o mod. E colocar aqui na pasta mod. Você pode vir tanto o arquivo já. Que é esse aqui. Ou o arquivo zip. Esse aqui, ó. Ou em Rack. Tanto faz. Tá ligado? E aí aqui você configura. Outro jeito também. Se você digitar Windows mais R. Escreve app data. E dá o que? Aí você entra aqui em .manicraft. E pronto. Aí eu vou estar aqui, por exemplo. Mostrando aqui pra vocês. Que tá ficando tudo corretinho. Aqui eu vou estar escolhendo a versão personalizada. Já tá aqui, ó. Que é a versão .7.10. Vou estar entrando aqui no meu jogo. Dados incorretos para autorização. Gerenciamento de contas. Isso aqui é um negócio que... Acho que é porque eu mexi um pouquinho. Então eu acho que eu apaguei os arquivos sem querer. Mas eu não tô com saco pra ter que ver isso aqui agora. Então. Eu já faço isso aqui depois, cara. Então eu só vou estar colocando aqui uma coisa aleatória entrando. Porque eu não tô com saco de ter que ver isso aqui não. E eu vou estar inicializando aqui o Telaush. No meu caso vai estar parecendo a minha skin que eu uso meus vídeos. Porque eu não vou usar a minha conta. Mas depois eu vou arrumar isso aqui. Então tá. O seu manifesto vai estar carregando e tal. Se você não tiver uma conta no Telaush. Provavelmente ele vai mandar um aviso. Falando que eu esqueci e tal, tal. Aí você dá ok. Eu leio o aviso. Aí eu vou escolar, tá? Aí vai estar carregando aqui, cara. Tá carregando essa longa tela. E eu posso demorar um pouquinho pra carregar. Porque como vocês viram, eu tenho mais de 40 modos instalados, tá ligado? Aí eu cheguei packs, resources e tal. Muita coisa mesmo. Então eu demora um pouquinho aqui pra carregar. Acho que uns 3, 4 minutos, não sei. Ou menos, talvez eu tenha muito agradado. Aqui o Telaush é bem bonitinho. Como eu falei, ele é um Telaush bem completo. O que mais vai funcionar na maioria dos PCs. Na maioria dos PCs, gente. Então eu recomendo muito você usar ele, né? Ele vai estar baixando aqui e tal. Se ficou meio confuso uma parte e você não entendeu direito, eu posso estar explicando, né? Acho que uma parte que talvez você não entendeu direito. É essa parte aqui que eu falo das versões e tal. O que acontece? O Telaush, ele tem um sisteminha que ele separa cada Minecraft que você cria. Ou seja, ele separa cada versão que tem aqui. Ele separa cada modpack. Ó, já inicio o meu Minecraft aqui. Ele separa aqui tudo e tal. Então, no caso, eu tenho essa 1.7.10 que tem todos esses mods que eu mais uso. Aqui eu já tenho uma Dragon Ball C, que é uma 1.7.10 que eu uso com mods do Dragon Ball e alguns outros que eu preciso. Já aqui só tem 1.16.2, né? Que é a versão mais atualizada no Minecraft. Aqui é uma outra que eu, que meio que tá quebrada, né? Então, é isso aí, né? Aí o meu Minecraft aqui inicio. Você aperta aqui em tela cheia ou F11, né? Eu vou colocar F11 que eu acho melhor. Aí, no seu caso, não vai estar assim. É porque o Minecraft tá todo modificado. Mas se vem aqui um jogador cria seu mundo e tal. Eu vou testar uma curiosidade aqui, galera. Eu tenho que testar isso aqui, eu tenho que testar isso aqui, ó. Deixa. Só nas vezes não atualizaram. Aí vai carregar aqui o meu mundo. No meu caso, ele tá cheio de mods, cheio de coisas. Então, vai dar um pouquinho pra carregar. Eu tiro aqui de tela cheia só pra ver se ele carrega mais rápido. Depois eu coloco de volta. Fazendo aude o terreno e tal. E aí vai estar funcionando aqui corretinho, cara. Seguinte, se seu PC não for muito potente e tal, eu reconheço que você tá baixando o meu computador. Se você abaixa o computador, eu mexo nas configurações de vídeo. Meu PC é potente, então eu já deixo tudo aqui nas configurações muito boas, né? Não vou falar máximo porque nem PC de 7.000 eu tenho que ter no máximo, né? Aí tem aqui os mods bonitinhos. Eu tenho um monte de mods aqui. Mods de Iron Goin de Rocha Macri. Avalia, tio. Bem bonitinho aqui, ó. Como eu não tô com a minha skin porque eu tenho a minha conta, que eu não vou resolver aqui o negócio não da minha conta agora. Depois eu vejo. Tá aqui, cara. Bonitinho. Eu também tenho um shader pack aqui, ó. E tá aqui, mano. Minecraft com os mods bonitinho, bonitinho. E seguinte, o T-Title Mod, o mod dessa espada gigante aqui, cara. Então se você quer essa espada gigante aqui, que é a espada muito poderosa, tanto sério, extremamente poderosa, baixa o T-Title Mod, né? Pra você ter ideia de um poder, né? Essa espada aqui, ó, que tem dano infinito, ela não mata esse bicho. Mas essa aqui, ó, ela mata. Então é realmente bem poderoso, né? Então tá aqui o Minecraft cheio de mod, cheio de modificações aqui, bonitão. Lindo aí, como vocês gostam, né? E esse aí, cara? Então tá bonitinho. E assim, eu vou tá dando uma dica aqui pra quem aí, é... quer instalar o T-Title Mod. Se você quiser instalar o T-Title Mod, você vem aqui, ó, e pesquisa aqui. T-Title Mod. T-T-T-T-T-S-M-O-D. E vem aqui. Você clica aqui, e o que você faz? Você não está nessas últimas versões. Por quê? Essas últimas versões aqui, elas não funcionam direito. Elas são bugadas e tal. Na verdade, essa aqui eu nunca testei, mas ela não deve funcionar muito direito, não. O que você faz? Você... Eu recomendo que você está na última versão lançada 2017, que é essa aqui. Por quê? Porque as outras versões, elas são muito mais bugadas, não funcionam direito e tal. Ainda isso, essas últimas versões aqui, você não consegue pegar aquela espada gigante que eu uso. Então isso é bem chato. Outra coisa que eu vou tentar ter os modos, de matar o titãs é praticamente impossível. Então caso você queira jogar com ele, eu recomendo que você faz uma coisa. Você vem aqui, abre o Minecraft aqui, né? A pasta do seu Minecraft aqui. Há um ponto de teste com o teste que eu estava usando. Vem aqui em config e acha isso aqui, ó. Você clica aqui e edita. Você deixa tudo zero para não ficar invocando titãs. Porque o titãs é um modo muito bom, mas é extremamente bugado. Então a chance de você estar jogando de boa, se de repente aparecer um funk zumbi titã, é muito grande. Então eu recomendo deixar tudo isso aqui no zero. Tudo, 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 tá? Eu recomendo bastante. Então é isso, cara, o vídeo. Se você gostou, deixa o like, mano. Faz esse favor aí para mim, mano. Se inscreve aí, comenta, cara. Se tiver uma dúvida, também comente. Fala aí sobre o que você acha do vídeo, sobre o meu áudio. Que ele está tudo cagado, mas eu estou usando o celular aqui, né? Então é isso, mano. Espero que você tenha gostado, né? E como um grande sábio diz, não usem criativo no Minecraft.